É a alegria, eu gosto dessa ponte, essa é a minha paixão Eu danço em todo o seu peixe, eu grito e surro na mesa, eu agir com a galera Tô louco pela noirinha, te olho na baladinha, mas a mulher me espera Eu pulo todo o ar, pulo todo o ventre, eu mexo, mexo, mexo que é bom Tá todo mundo do lado, todo mundo tá cansado, mas a chuva é bom Eu pulo todo o ar, pulo todo o ar, pulo todo o brilhão, mas a chuva é bom Tá todo mundo do lado, o ventre, eu tô cansado, mas a chuva é bom Viver semana de novo, eu tô no banho do corpo, na manhã vou pisar Aqui só tem alegria, eu gosto dessa ponte, essa é a minha paixão Eu danço em todo o seu peixe, eu grito e surro na mesa, eu agir com a galera Tô louco pela noirinha, te olho na baladinha, mas a mulher me espera Eu pulo todo o ar, pulo todo o ventre, eu mexo, mexo, mexo que é bom Tá todo mundo do lado, todo mundo tá cansado, mas a chuva é bom Eu pulo todo o ar, pulo todo o ventre, eu mexo, mexo, mexo que é bom Tá todo mundo do lado, todo mundo tá cansado, mas a chuva é bom Vinte semanas de novo Eu tô no meio do povo Na maior condição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa mulher Essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja E me subo na mesa Eu agito a galera O louco foi na loirinha De olho na loirinha Mas a morena me espera Eu povo todo voando E povo todo brincando Mexe, mexe que é bom Todo do lado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E povo todo voando Mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo cerveja E me subo na mesa Mexe, mexe que é bom Eu tô no meio da loirinha De olho na loirinha Mas a morena me espera Não, 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 não vim Eu povo todo voando E povo tododo brilhante Eu amo todo vilhão Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Tudo mundo apertado Mais mexe, mexe que é bom Eu povo todo voando E todo, todo brilhante Mexe, mexe que é bom Há todo mundo do lado Todo mundo amarrado Mas, mas que é bom